Você está aqui nessa existência para ser feliz e realizado da forma mais maravilhosa possível, mas aí fica a dúvida, por que algumas pessoas não estão vivendo a vida dos seus sonhos? E o que fazer para mudar essa situação? Eu sou Cíntia Brunelli e hoje eu venho trazer uma dica infalível para você realizar seus pedidos colocando em prática os ensinamentos da lei da atração. E se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se para não perder os próximos conteúdos. Para você realizar os seus desejos, o primeiro passo é compreender que os nossos pensamentos e sentimentos são magnéticos, porque eles têm uma frequência. Quando você pensa em algo e gera um sentimento a respeito, você emite isso para o universo e atrai magneticamente todas as coisas semelhantes que estejam na mesma frequência. Tudo que é emitido retorna à fonte e essa fonte é você. Pense assim, nós sabemos que a torre de uma emissora de televisão transmite através de uma frequência que é transformada em imagens na sua TV. A gente pode até não entender como toda essa tecnologia funciona, mas a gente sabe que cada canal tem uma frequência. E quando sintonizamos naquela frequência, as imagens aparecem na nossa TV. Escolhemos a frequência selecionando o canal e então recebemos as imagens que ele transmite. Se quisermos ver imagens diferentes na nossa TV, mudamos de canal e sintonizamos outra frequência. Se você não está curtindo o programa que está passando na Globo, no SBT ou na Record, o que você tem que fazer é trocar de canal. Pois bem, de uma certa forma você é como uma torre de transmissão. E a transmissão que se propaga de você cria a sua vida. E você transmite essa frequência com seus pensamentos e sentimentos. Seus pensamentos e sentimentos criam a frequência que atrai coisas compatíveis com essa frequência. Se você quer mudar algo em sua vida, mude a frequência, mudando seus pensamentos. Sua mente cria seus pensamentos e as imagens são transmitidas de volta a você, como sua experiência de vida. E atenção, você não só cria na sua vida, mas também faz um acréscimo à criação do mundo. Se você pensava que você era insignificante e sem nenhum poder nesse mundo, pense de novo. A sua vida está dando forma ao mundo ao seu redor. Você já parou para pensar em como seria a vida das pessoas ao seu redor se você não tivesse nascido? Pense nas pessoas que você já impactou. As amizades que você já fez, as pessoas que você já ajudou, as situações que você já viveu. E se você nunca existisse, como é que seria? Você não é insignificante. O fato é que todos nós temos o poder de causar impacto em nosso mundo, seja de forma positiva ou negativa. E tudo começa em seus pensamentos que atraem essa realidade. Ao entender sobre a lei da atração e atrair coisas boas para a sua existência, você não muda somente a sua própria vida, mas também traz melhoria para os que estão ao seu redor. Uma pessoa que é mais realizada tem condições de ajudar os outros a se realizarem também. Uma das formas mais poderosas de colocar a lei da atração em prática é simplesmente se imaginar vivendo bem. Imaginar como seria a sua vida dos sonhos. E imaginar isso vividamente, com todos os detalhes e com muita convicção. Se você quer ser policial, imagine-se policial e esteja convicto disso. Se você quer morar no exterior, imagine-se todos os dias vivendo nesse país. E tenha certeza de que isso é o que você quer para a sua vida. Imagine-se vivendo bem e você atrairá isso. Sempre dá certo. Não é necessário entender os mecanismos do universo que existem por trás disso. Como diz Bob Proctor, se você não entende como funciona a lei da atração, isso não significa que você não deva utilizá-la. Da mesma forma, você pode não entender de eletricidade. E mesmo assim, ela está ao seu redor. Você pode usufruir dos seus benefícios ou não. Eu não sei como funciona a eletricidade, mas eu sei que ela permite ligar micro-ondas, assim como uma cadeira elétrica. Com a lei da atração, ocorre algo parecido. Você pode usar as forças do universo para atrair coisas boas ou ruins. Quando você se imagina vivendo em abundância, você está determinando que terá uma vida de abundância pela lei da atração. Isso é simples assim. Mas então surge a pergunta, por que é que nem todas as pessoas estão vivendo a vida dos seus sonhos? Um motivo mais comum é que a maioria das pessoas pensa no que não quer. Elas não têm o que desejam porque elas pensam mais no que elas não desejam do que naquilo que de fato desejam. Ouça os seus pensamentos e as palavras que você está dizendo. A lei da atração é absoluta. Não existem erros. O fato é que as pessoas geralmente pensam, falam, agem e se concentram predominantemente no que não querem. Faça diferente. Passe a pensar e falar sobre o que você quer e deseja. Torne-se um pioneiro desse novo movimento. A lei da atração não se importa se você acha algo bom ou ruim. Ou se você quer algo ou não. Ela apenas reage aos seus pensamentos. Portanto, se você pensa em uma montanha de dívidas e você se sente péssimo em relação a isso, essa é a frequência que você está propagando ao universo. Se você sente algo em cada nível do seu ser, é disso que você vai ter mais. Você precisa sentir confiança de que as coisas vão dar certo. A lei da atração não sabe distinguir as coisas boas das más. Ela simplesmente recebe os seus pensamentos e os reflete de volta a você, como a sua experiência de vida. A lei da atração simplesmente dá a você, seja lá o que for que esteja no seu pensamento. A lei da atração é obediente. Quando você pensa nas coisas que você quer e você se concentra nelas, a lei da atração dá o que você quer, todas as vezes. E quando você se concentra nas coisas que você não quer, como por exemplo, eu não quero me atrasar, a lei da atração não consegue entender que você não quer aquilo. Ela simplesmente manifesta as coisas em que você está pensando. E assim elas vão acontecer. A lei da atração não é influenciada por coisas do tipo quero ou não quero. Quando você se concentra em algo, seja lá o que for, você está fazendo com que passe a existir. Quando você concentra os seus pensamentos em algo que deseja e você se mantém concentrado, naquele momento você está pedindo o que você deseja com o poder mais forte do universo. Só que a lei da atração não considera nenhuma palavra de negação. Ou seja, não, nem, nunca. Se você fala que você não quer discutir, o universo entende que você quer mais discussão. Como diz Bob Proctor, a lei da atração está sempre funcionando. Quer você acredite nela ou não. Quer você a entenda ou não. A lei da atração é a lei da criação. Você usa a sua vida por meio dos seus pensamentos. E da lei da atração. E todos fazem isso. Para funcionar não é preciso que você conheça a lei. Ela sempre funcionou em sua vida e na de outras pessoas ao longo da história. Quando você se torna consciente dessa grande lei, você se torna consciente de que é incrivelmente poderoso. Porque você é capaz de criar a sua vida pelo ato de pensar. A lei da atração funciona sempre que você pensa. Toda vez que seus pensamentos fluem, a lei da atração está funcionando. Quando você está pensando no passado, no presente ou no futuro, a lei da atração está funcionando. É um processo contínuo. Não há como pressionar a tecla de pausar ou a tecla de parar. Ela está sempre em ação. Assim como seus pensamentos. Quer nós percebamos ou não, nós pensamos durante a maior parte do tempo. Quando você está conversando com uma pessoa, ou quando você está lendo um texto, ou quando você está assistindo ao vídeo, ou quando você está tomando um café, você está pensando. Quando você evoca lembranças do passado, ou reflete sobre algo no seu futuro, você está pensando. Quando você está dirigindo, ou está caminhando na rua, ou está se arrumando de manhã cedo, você está pensando. Para muitas pessoas, o único momento em que elas não estão pensando conscientemente, é quando elas estão dormindo. Contudo, as forças da atração operam nos nossos últimos pensamentos antes de adormecer. Antes de você dormir, transforme os seus últimos pensamentos nos melhores possíveis. Os cinco minutos antes de dormir são os mais importantes do dia. Não fique iluminando problemas na cama. Pense em coisas positivas. Mentalize a sua vida dos sonhos. Vá dormir com a imagem mental da vida que você quer viver. De vez em quando, é claro que você vai ter alguns pensamentos negativos. Isso é muito normal. Afinal, nós não somos pessoas iluminadas. Nós não somos seres perfeitos e iluminados. Estamos aqui nessa existência justamente para evoluir. Alguns pensamentos negativos, de vez em quando, vem. Mas esteja consciente de incentivar os seus pensamentos positivos e focar no que você quer realizar na sua vida. A maioria das pessoas não tem a menor noção disso e passam a vida vibrando em negatividade, sem saber que os maiores prejudicados serão eles mesmos. No livro O Segredo, consta a informação de que um pensamento positivo é centenas de vezes mais poderoso do que um pensamento negativo. Ou seja, ainda que você tenha alguns pensamentos negativos, e todos nós temos, mesmo assim, se você cultivar vários pensamentos positivos por dia, eles vão exercer maior força de atração. Então, se você tem alguns pensamentos negativos, tudo bem, acontece, mas sempre que possível, decida ter bons pensamentos. Infelizmente, o que ocorre com muitas pessoas é que elas têm pouquíssimos pensamentos positivos e milhares de pensamentos negativos. Elas fazem críticas, fofocas, falam que o mundo está cada vez pior, dizem que ninguém presta, reparam apenas o lado ruim de tudo, acham que nunca recebem nada o suficiente, não são gratos por nada, todos nós usamos a lei da atração o tempo todo, só que a maioria não entende como opera essa lei, e então atrai situações ruins por descuido. Nós pensamos que não temos controle algum sobre as coisas, mas temos muito mais controle do que pensamos. Contudo, a maioria deixa os seus pensamentos e sentimentos navegando no piloto automático, por exemplo, a pessoa olha uma notícia de que algo ruim está acontecendo no Brasil, e aí automaticamente ela começa a pensar que está tudo perdido, que nada está dando certo, corram para as montanhas, só que ao pensar assim ela atrai coisas ruins por puro descuido. É óbvio que ninguém atrai algo indesejado de propósito. Isso acontece por falta de consciência sobre os mecanismos da lei da atração. Mas agora você está entendendo o grande poder criativo dos nossos pensamentos. O fato é que a pessoa que você é hoje já conquistou tudo o que seria capaz de conquistar. Se você quiser conquistar coisas novas, você vai precisar se transformar em uma nova pessoa com a mente expandida. Uma planta não cresce mais do que o seu vaso. Você precisa expandir a sua consciência, elevar seus pensamentos. Eu quero que você faça agora uma coisa. Escreva nos comentários qual é a pessoa que você escolhe se tornar a partir de hoje. Qual é a pessoa mais forte, mais poderosa, mais realizada e mais feliz que você decide se tornar? Escreva eu escolho me tornar e coloque ali quais qualidades você escolhe ter a partir de hoje. Escreva eu escolho me tornar alguém mais confiante, eu escolho me tornar alguém mais tranquilo, eu escolho me tornar alguém respeitado. Escreva o que você decide ser. Primeiro é preciso ser para depois ter. Se existe algo na vida que você ainda não conquistou, isso significa simplesmente que existe algo que você ainda não sabe. E eu sei o que é isso, então eu quero te mostrar. Você pode me deixar conduzir os seus passos. No meu novo treinamento chamado Mestres do Universo, você pode ter acesso às lições mais transformadoras sobre a lei da atração para que você passe a conquistar dez vezes mais na sua vida. Ao longo das aulas eu vou te levar em um processo de tomada e expansão da consciência. Você precisa aprender a pensar de verdade, só assim pode haver uma mudança de paradigmas. Após ser capaz de identificar e mudar os seus paradigmas, você vai começar a colocar novos conhecimentos na sua mente que vão ser capaz de tornar real até mesmo o seu sonho mais distante. E assim por consequência você vai ativar o mecanismo do sucesso em todas as áreas da sua vida. É um treinamento em que eu vou direto ao ponto sem enrolação e eu explico tudo o que você precisa saber para transformar a sua realidade. E tudo o que você precisa fazer é assistir as lições e colocá-las em prática. Se você quer mudança em sua vida eu te convido a ser meu aluno. O link está na descrição do vídeo. E como sempre eu peço também que quando você virar meu aluno que você não esqueça de voltar aqui para deixar um comentário me contando como a sua vida está sendo transformada para melhor. Vai ser maravilhoso comemorar a sua conquista. Te desejo bons estudos para você realizar todos os seus sonhos. Até!